Oi gente, boa noite, boa tarde, bom dia. Nós estamos aqui de volta, o casal na cozinha e a novinha também. E nós queremos antes de mais nada agradecer todos os 99 inscritos, o pessoal que está curtindo, o pessoal que está compartilhando e também comentando. E pedimos que vocês continuem. Oi gente, hoje nós aqui de novo para gravar para o canal uma coisa especial hoje, lembrança da nossa infância quando nós era pequenos. Mas antes disso, não se esqueça de curtir, compartilhar e ativar o sininho e deixar seu comentário para o nosso canal. Faz dois meses que nós temos o canal, estamos com 99 inscritos, estamos comemorando já isso hoje. O próximo 100, já estamos comemorando. Agora o recado da novinha. Falar o que mesmo? O que a novinha quer falar? Manda um beijo, um abraço. Ah não. Beijo para vocês gente, um abraço e... Falou. Não esqueça, curtir, compartilhar e se inscrever, se não se inscreveu ainda. Um abraço. Então vamos lá, chimia de ovo. Hoje vamos fazer uma lembrança da nossa infância, quando a minha mãe não tinha outra opção assim de comer, estava com o pão, não tinha coisa doce. Então vamos fazer a chimia de ovo. Então lá pegava ovos, pegava o açúcar, umas duas xícadas de açúcar, uns dois ovos. E ia misturando, misturando. Botar uma raspinha de limão daí, para acentuar o sabor. Posso colocar canela também? Ah, fica a critério da pessoa, né? Pode adicionar qualquer sabor que ela quiser. Chocolate? Pode, né? Raspinha de chocolate. Pode. Então aqui nós adicionamos raspas de limão, para acentuar o sabor. Misturar bem, misturado. Agora eu vou ligar a panela com gordura para a gente pôr para fritar. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vai ferver, daí quando começar a soltar assim do fundo, daí já está bom para tirar. Já dá uma fervida com fogo baixo. Vamos lá, vamos lá. Fica mexendo sempre, né? É, quando você soltar o páscãozinho no fundo, mexe. Aí quando você aparecer no fundo da panela, já está bom para a gente desligar o fogo. É quase um omelete doce, né? É, parecido, mas não é. Tem que cuidar de mexer sempre para não queimar no fundo, senão se deixar ele mexer ele queima no fundo. Acho que já dá para desligar agora, está bem parecendo o fundo, a gente puxa assim. Agora vamos desligar. Eu desliguei e vou esperar esfriar para comer. Ah, está no prato, desliguei. Então aqui está a chimia de ovo. Vocês não podem imaginar como está gostosa. É como se fosse uma geleia. Um pão de trança feito agora em a pouco e um milkshake. Nós vamos experimentar, mas antes, como nós sempre fazemos, nós vamos rezar antes da refeição e convidamos você a rezar com a gente. Depois a gente experimenta o nosso leixo. Amém. 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 Parece que eu estou sentindo o gosto de banha. Claro, é usar o óleo, né? E fica um... Obrigado por vocês terem assistido. Curtam, se gostarem. Compartilhem. E ative o sininho se você ainda não se inscreveu. E até a próxima.